Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Salve caralho, deixa eu mandar aqui então Pronto Deixa eu ver aqui Caralho, o cara vai jogar de um Dermit Fui o hype Caralho, olha o cara Já tô fazendo ticket, bom dia O cara tá trolando? Man, por que que ele tá trolando? É... Eu posso ficar o que quiser Tu já entrou vários games meu Eu? Eu? Ele tá trolando por causa de mim? Que que eu fiz, véi? Dodd, dodd, rapaz Vou dar dodd não, mano Dodd? Ah lá, não... Ih, o cara tá bravo comigo Não, vou dar dodd Ai, será que deu tempo? Nossa, será que deu tempo? Mano O cara tá trolando mesmo? Mano, aparentemente sim Mano Aparentemente sim Deixa eu tentar relogar aqui Por que que o Yoki tá trolando? Velho, que raiva desse Yoki Man VTNC Kenzie Man Tira o split e posta no Twitter Isso pro cara levar ban na moral Hoje é pesada 1x9 Tá com nóis Rapaziada, deixa eu revelar um negócio pra vocês Deixa eu revelar um negócio pra vocês Mano, se eu tiver certo nisso Se eu tiver certo nisso Vai ser muito Engraçado e estranho Presta atenção Tá vendo esse rapaz? Gpesada 1v9 Digitou aqui ainda Kenzie Man Tira os prints e posta no Twitter Isso cara Pra ele levar ban na moral Rapaziada Vocês acham que eu acredito Que aquele cara que picou o Dermid Que é o tal do Yoki Eu acho que ele é esse cara Ô Gpesada Se eu tô certo Mano, não precisa falar agora não Mas me fala em outra oportunidade Eu tenho quase certeza que é você Por que que eu acho que é você? Teve um dia que esse Yoki caiu no meu time de caçadinho Aí ele foi e entrou no chat E spamou isso aqui Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Kenzie, tu acha que o Yoki joga bem? Aí eu falei Mano, joga bem como? Aí o cara Bem de mecânica? Bem de mecânica? Porque eu tô querendo aprender caçadinha Aí eu tava pensando em pedir uma moral pra ele Mano O cara se entregou que é ele aqui, não é? Tipo, eu tô doido em imaginar isso Agora Se isso que eu tô imaginando Essa mini fanfic que eu tô imaginando Se for o próprio cara Qual que é a brisa, mano? Eu queria muito tentar entender a brisa do ser humano, velho Tipo, qual que é a brisa? Olha isso Ele trolou de propósito Fez nós dar dodge Aí o cara entrou no chat digitando Acho que eu sei qual que é a brisa dele Agora eu vou tentar Eu vou tentar tirar a conclusão da brisa dele Aí ele já chegou Na notch Não vai perder o pedaleador Mano, ele mesmo Ele mesmo também falou pra eu dar notch Aí ele Velho, que raiva desse Yoki TNC Aí ele Tira os prints e posta no Twitter Eu acho que essa é a conclusão Essa é a brisa dele, tá ligado? Ele realmente quer que a galera posta no Twitter A reclamar dele É isso, Yoki? Pisca só assim, viu Yoki? Manda aquele emote piscando no meu sussurro Eu não vou contar pra ninguém não, juro Só quem tá aqui na live agora vai saber Só as 200 pessoas que tá com nós vai saber Agora a pergunta pra vocês, rapaziada Vocês acham que eu tô muito doido em pensar isso? Ou realmente é ele? Eu tô achando que é ele, mano Desde o primeiro dia eu achei que era ele Quando ele chegou de um tempo atrás Ele chegou um tempo atrás perguntando se o Caçarino jogava bem Aí eu pensei comigo mesmo Eu não falei na live Eu pensei, mano Esse cara é ele Eu falei, eu tenho quase certeza que é ele Só que eu só pensei Aí ele entrou no chat hoje Acho que ele entregou Ele confirmou a minha dúvida É ele Eu tenho quase certeza que é ele Não, não, não Rapaziada, rapaziada Pera aí que temos outro Não, não vai ficar de Sherlock Holmes Temos outro Olha aqui Olha aqui Peguei no pulo o outro Ó, pera aí É, nós é bom Mas não é bom Mas é bom Mas não é bombom Cadê ele aqui? Cadê ele aqui, ó Ó, destruidorzinho 21 Sei lá o que Que? Voltei O que tá acontecendo? Vocês estão falando do Yoki? Aí eu cliquei no cara Contra criada Três minutos Agora ele é o destruirzinho, mano Ele é esse aqui agora, ó Vocês estão falando de quem, velho? Alguém me disse Ah, mano Não, não, não Eu acho que eu já tô ficando doido, mano Deixa eu voltar aqui, velho Não, não Pera aí, velho Chega, 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 chega Ai, mano Que que é isso? Bora jogar Fall Guys, hein, rapaziada Acho que eu não vou conseguir jogar Long Mine, não Hoje, velho Caralho Que doideira, mano Nossa, mano Que loucura Yoki No final das contas, Yoki No fundo, no fundo, Yoki Saiba que eu sou Eu sou seu ídolo, filho E o Yoki Não era nem isso que eu ia falar Por que que eu ia falar isso? Velho, eu confesso Tu tem 500 de quei Seu merdinha Olha ele aí, rapaziada Confirmou, mano Confirmou Olha aí, velho Confirmou, velho Nós é bom Mas não é bombom, meu anjo Banir o meu mono, amigo Por isso bloqueio o Deer Ah Aí, ó Tá vendo Tá, agora a pergunta pra tu Agora a pergunta pra tu, Yoki Não sou obrigado a te dar sub Depois disso aí é sub Apenas humilde, mano O personagem da conquista O Prime do cara Aí é outro nível, velho E aí E aí E aí